O que você está fazendo aqui? Ah, eu não apresentei, não é? Meu nome é YouTube. O que você está fazendo aqui? Tentando arrumar uma forma de ganhar dinheiro? Então, CORRA! Porque aqui, você só vai perder dinheiro. Eu ferrarei totalmente você e ganharei as custas do seu sofrimento. Estou brincando. Mas, se você quiser ganhar dinheiro, terá que ser YouTube modinha e fazer coisas que eu acho que você deveria fazer. Encher de suco o pão dessa caixa d'água. Voar por cinco minutos. Ou até mesmo imitar, filhos. Você ganhará muito dinheiro. Mas, em troca, a sua alma terá que ser linda e você terá que fazer vídeos modinhos tão cringe. Hahahaha. Aceitas? Música 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 Música